É o item de número 19. Processo número 48500-2920 de 2015, resultado da audiência pública número 52 de 2015, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação da lei número 2334 de 2010, que trata da Política Nacional de Segurança de Barragens, no âmbito do setor elétrico brasileiro, relatou o diretor José Jorosa. Então, na 29ª reunião pública ordinária, realizada em 11 de agosto de 2015, a diretoria da ANEL decidiu pela instalação da audiência pública número 52 por intercâmbio documental no período de 13 de agosto a 14 de setembro de 2015, com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais à proposta de regulamentação da lei 12334 de 2010, que trata da Política Nacional de Segurança de Barragens, no âmbito do setor elétrico brasileiro. Em 4 de setembro de 2015, a Procuradoria-Geral da ANEL, mediante parecer número 575, ratificou a competência da ANEL para regulamentar o inciso 2º do artigo 5º da lei. Ao todo, foram recebidas contribuições de 13 interessados a saber, a BIAP, a BRAG, a BRAGEL, a EST, a TIAIA, SESP, COPEL, CPFL, IDP, MAI, EPE, NEO Energia e Santo Antônio Energia. E as análises das contribuições foram realizadas pelas superintendências de regulação de geração e de fiscalização do serviço de geração, por meio de nota técnica número 141, de quadro 1215. É o relatório. Procuradoria-Geral da ANEL para regular a fiscalização da segurança das barragens no âmbito do setor elétrico, nos termos do artigo 5º, inciso 2º da lei nº 12.334 de 2010. Então, verifica-se que da nota técnica nº 4.1 consta as devidas justificativas para acolhimento ou não de cada contribuição recebida. Eis as principais propósitos do capítulo da minuta de resolução. O capítulo 1, que trata os objetivos e definição. Inicialmente, ressalta que a minuta de resolução submetida à audiência por com, constou do inciso 2º do artigo 2º, que as barragens fiscalizadas pela ANEL seriam barragens de objeto de outorga ou registro para a exploração de potencial de energia hidráulica. Nem tanto como a competência da ANEL de fiscalizar se aplica a concessões e autorizações, não incluindo registro, caso das usinas com potência instalada inferior a 3 megawatts, que não tenham sido autorizadas ou concedidas. A inclusão de registro foi suprimida da definição de barragens fiscalizadas da ANEL. E no Conselho de Empreendedor, constando do inciso 7º do artigo 2º, foi sugerida a inclusão do grupo econômico, sob a alegação de que alguns grupos econômicos possuem várias sociedades de propósito específico e que seria importante deixar a possibilidade de utilização de uma mesma equipe, bem como uma contratação de equipes terceirizadas para atendimento às obrigações. A sugestão não foi acatada, pois o grupo econômico pode ter uma abrangência muito ampla e implicar, inclusive, em alteração de prazo para a elaboração de documentos tratados no regulamento. No entanto, conforme a recomendação constante da nota técnica, a justificativa para a utilização da mesma equipe de segurança de barragens pode ser atendida com a alteração da redação do artigo 9º, que trata desse tópico e que será abordado mais adiante. No que trata do capítulo 2 da classificação, entre os critérios de classificação da barragem do anexo 2.1, foi sugerida a exclusão da coluna N relativa a equipamentos eletromecânico de geração, pois as ações sugeridas de monitoramento não estão diretamente relacionadas à segurança de estrutura civis, o que foi acatado. De forma igual, foi acolhida a supressão da coluna E barragens a jusante efeito cascato da relação de critérios para avaliação do dano potencial associado, que está lá no anexo 2, pois a forma apresentada não refletiu os objetivos pretendidos. No ponto, a SRG e a SFG ressalta que, ao se incluir a coluna sobre efeito de cascato, o objetivo era avaliar qual é a extensão do dano causado pelo rompimento, ou seja, pretenderia-se avaliar se houvesse o rompimento da barragem de usina de montante, se o reservatório de jusante teria capacidade de suportar a cheia, ou se a usina seria galgada. No entanto, a métrica aplicada não estava adequada a esse propósito. Por outro lado, as referidas superintendentes esclareceram que esse é um aspecto importante que deve ser considerado na avaliação do dano potencial associado. Assim, identificou-se que a inclusão de um parágrafo tradicional no artigo 3º, a seguir, transcrita, atenderia essa demanda de forma mais adequada do que anteriormente proposta. Então, aí, o parágrafo 3º, a área de abrangência para avaliação do dano potencial associado, que está lá no anexo 2.2, deverá compreender as barragens de jusante que dispõem de capacidade para amortecimento da cheia associada ao rompimento. Então, vale ressaltar ainda que, para refletir, a exclusão das colunas do anexo 2.1 e do anexo 2.2, a pontuação do anexo 2 foi alterada. A sugestão recebida para extensão de prazo de 3 para 6 meses para o empreendedor encaminhar a classificação da barragem sobre sua responsabilidade foi aceita. Com relação à matriz de classificação de barragem, foi sugerido que a ANEL retormasse a proposta do metido à consulta pública nº 13 para adoção de cinco níveis de risco, alegando que representaria melhor a diversidade das barragens brasileiras com o fim de geração de energia elétrica. Sob o assunto SRG e SFG, esclareceram que, fora a questão de prazo, a diferença principal que existe entre essas classificações E, V e C está na necessidade de se elaborar o plano de ação de emergência. E o estudo de rompimento e de propagação de cheio associado, obrigatórios para as usinas classificadas como A e B. E a Lei nº 12.334, de 2010, estabelece que o órgão fiscalizador deve exigir o programa de ação de emergência, o PAE, sempre que a barragem for classificada como de dano potencial associado a alto e poderá exigir em outras condições de categoria de risco e do dano potencial associado. Entenda-se que, quando a categoria de risco é alta, também é pertinente à realização desses estudos, pois o risco de rompimento é maior. Esse entendimento se estende para um estudo de rompimento e propagação de cheio associado. Ao revisitar a matriz de risco inicialmente proposto na AP, é possível observar, conforme salientar as duas pertenências, que os aproveitamentos relacionados na primeira coluna ou na primeira linha estão inseridos às usinas classificadas como A e B, no conceito acima definido. Apenas o empreendimento com a categoria de risco médio e dano potencial médio, B, não atenderia o conceito anteriormente definido. E, nesse sentido, a figura se pertinente a colher a recomendação da nota técnica para que a classificação do empreendimento enquadrada como categoria de risco médio e dano potencial médio seja alterada de B para C. Dessa forma, mesmo mantendo três níveis de classificação, atende os objetivos equivalentes aos que seriam alcançados com cinco níveis, porém de modo mais simplificado e objetivo. No capítulo 3, que trata do plano de segurança, foi sugerido no parágrafo 1º do artigo 6, substituir o termo garantir as condições adequadas de segurança por manter as condições adequadas de segurança, alegando que garantir é um termo muito forte quando se leva em conta os processos envolvidos em segurança estrutural de barragem. Ocorre que no inciso 3º do artigo 4º da lei, estabelece que o empreendedor é responsável e legal pela segurança da barragem, cabendo no desenvolvimento de ação para garanti-la. Ademais, o inciso 1º do artigo 17 da lei, que trata a competência do empreendedor, está explicitado que o empreendedor da barragem obriga-se a prover recursos necessários que garantem a garantia da segurança da barragem. Assim, o termo garantir condições adequadas de segurança está adequado ao comando legal. Por oportuno, vale mencionar os incisos 7º do parágrafo 2º do artigo 9º, também foi alterado o termo manutenção por garantia que é mais aderente ao comando legal. A respeito do estudo de rompimento e propagação de cheias associadas, não foi aceita a sugestão dos estudos se restringirem à usina do empreendedor. Sobre o assunto, a SRG e a SFG ressaltaram a importância de se avaliar a influência nas usinas de Jusante, pois, ao contrário, o estudo seria incompleto, impreciso, não avaliando corretamente o impacto da onda de rompimento. No entanto, foi feita uma adequação da redação para ficar mais objetiva. A área de abrangência dos estudos a ser realizada nos módulos que foram propostos no que se refere ao dano potencial associado. Também não foi aceita a supressão do parágrafo que permite que os estudos de rompimento e de propagação da cheia associado sejam elaborados em comum pelos empreendedores ou pela alteração para que seja de responsabilidade da neoarticulação para a elaboração desses estudos. E a realização dos estudos, em conjunto, conforme o salientar a SRG e a SFG, é uma opção para redução de custos. Se não tiver interesse ou não conseguir se articular, pode realizar de forma individual. Por se tratar de atividade que é de interesse das partes, não é que se falar em articulação a ser realizada pela ANEL. O prazo para a elaboração do plano de segurança foi ampliado em um ano, conforme tabela abaixo, considerando que as empresas que seguem a lei de licitação levam mais tempo para a contratação e, com isso, um ano a mais seria um tempo muito exíguo. O mesmo é válido para o prazo do plano de elaboração de barragem. Então, aquilo foi alterado do que foi colocado em audiência pública, foi acrescido um ano. No entanto, no caso da usina classificada como A, de alto risco de rompimento e dano potencial alto, o prazo foi mantido em um ano, dado o risco do impacto associado. Também foi mantida a priorização dos empreendimentos com maior dano potencial associado à categoria de risco. E, no tocante à inspeção de segurança regular, foi aceita a sugestão de que a equipe de segurança de barragem não precisa ser necessariamente própria, mas sim com posse de profissionais treinados e capacitados. Ademais, foi incluído o parágrafo no artigo 9º para refletir o comando constante do artigo 18 da lei, que estabelece que a barragem que não atenderam os requisitos de segurança nos termos da legislação pertinente deverá ser recuperada ou desativada pelo seu empreendedor, que deverá comunicar ao órgão fiscalizador as providências adotadas. Também foi incluído o parágrafo estabelecendo que o agente deve cumprir as recomendações contidas nos relatórios de inspeção e revisão periódica de segurança, conforme previsto em lei, e outro para que os documentos que tratam a resolução estejam disponíveis para fiscalização da NEM em qualquer tempo. E, em relação às inspeções de segurança regular, foi aceita a contribuição de diminuir os prazos entre elas, conforme a tabela abaixo. Periodicidade, né, o A, classe por classe barragem, periodicidade de seis meses para o A, B um ano e C dois anos. Para o PAE, foi solicitado que a par de estudo não seja disponibilizada para o público, para que não gerar pânico e interferir na economia local. No entanto, a Lei 12.334 estabelece o parágrafo no artigo 12, que é o PAE deve estar disponível no empreendimento e nas prefeituras envolvidas, bem como ser encaminhado às autoridades competentes e ao organismo de defesa civil, não tendo órgão fiscalizador, no caso o ANEL, competências para estabelecer ou não o que seria disponibilizado. Contudo, por não haver clareza quais seriam as demais autoridades competentes, este trecho foi suprimido do comando de resolução conforme a sugestão recebida. Em relação à revisão periódica, foi aceita a contribuição para alteração do prazo dos empreendimentos classificados como B, ser de sete anos e não cinco, como originalmente proposto. As contribuições que propõem um prazo muito longo para a realização de revisão não foram aceitas. Assim, os prazos ficaram estabelecidos conforme indicado a seguir. Então, para A, cinco anos, a periodicidade, B, sete anos e C, dez anos. Nas disposições finais de transitório, foi solicitado que também se aceitasse a anotação de responsabilidade técnica de cargo e função, e não apenas específico, pois funcionários do empreendedor teriam essa atividade especificada no que foi considerado adequado. Ainda que após estar submetido, subentendido que os documentos produzidos devem estar disponíveis para fiscalização, tendeu-se adequado explicitar tal obrigação para facilitar eventuais ações da ANEL. Quanto às demais solicitações, foi solicitado que fosse considerado como investimento alguns gastos realizados para a implementação da lei, que no entendimento dos solicitantes seria importante para usina em regime de cota. Contudo, conforme observa a SRG e SFG, esse tema não é objeto dessa argumentação, e que foi tratado no âmbito do processo 48.508.68.2014.17, que resultou na publicação da resolução normativa 642, lá em 14. Em face do exposto, considerando o que conta do processo em tela, voto pela emissão de resolução normativa, anexa que estabelece critérios para classificação, formulação do plano de segurança e a realização da revisão periódica de segurança em barragens fiscalizadas pela ANEL, de acordo com o que determina a Lei 12.334.2010. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu pela emissão de resolução normativa que estabelece critérios para classificação, formulação do plano de segurança e realização de revisão periódica de segurança em barragens fiscalizadas pela ANEL, de acordo com o que determina a Lei 12.334.2010. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.